Capítulo 5 O material e as fontes dos sonhos Sonhos embaraçosos de estar despido Os sonhos de estar no ou insuficientemente vestido na presença de estranhos ocorre, por vezes, com a característica adicional de haver completa ausência de um sentimento como o de vergonha por parte do sonhador. Interessam-nos aqui, entretanto, apenas os sonhos de estar no ou em que de fato se sente vergonha e embaraço e se faz uma tentativa de fugir ou esconder-se, sendo-se então dominado por uma estranha inibição que impede os movimentos e faz o sujeito sentir-se incapaz de alterar sua constrangedora situação. Somente com este acompanhamento é que o sonho é típico. Sem ele, a essência de seu tema pode ser incluída em todas as variedades de contexto ou pode ser adornada com acompanhamentos individuais. Sua essência em sua forma típica está no sentimento aflitivo da ordem da vergonha e no fato de que se deseja ocultar a nudez, em geral pela locomoção, mas se constata estar impossibilitado de fazê-lo. Creio que a grande maioria de meus leitores já terá estado nessa situação e sonho. A natureza do desalinho envolvido, usualmente, está longe de ser clara. O sonhador pode dizer eu estava de camisola, mas esta raramente é uma imagem nítida. O tipo de desalinho costuma ser tão vago que a descrição se expressa como uma alternativa. Eu estava de camisola ou de anágua. Em geral, a falha na tolete do sonhador não é tão grave que pareça justificar a vergonha que dá origem. No caso de um homem que tenha usado o uniforme do imperador, a nudez é frequentemente substituída por alguma quebra do regulamento sobre os uniformes. Eu caminhava pela rua sem meu sabre e via alguns oficiais vindo em minha direção, ou eu estava sem a gravata, ou ainda, eu estava usando calças civis e assim por diante. As pessoas em cuja presença o sonhador sente vergonha são quase sempre estranhos, com traços indeterminados. No sonho típico, nunca se dá o caso de a roupa que causa tanto embaraço suscitar objeções, ou sequer ser percebida pelos espectadores. Ao contrário, elas adotam expressões faciais indiferentes ou, como observem num sonho particularmente claro, solines e tensas. Este é um ponto sugestivo. O embaraço do sonhador e a indiferença dos espectadores oferecem-nos, quando vistos em conjunto, uma daquelas contradições tão comuns nos sonhos. Afinal de contas, estaria mais de acordo com os sentimentos do sonhador que os estranhos o olhassem com assombro, e escárnio ou com indignação. Mas essa característica objetável da situação foi, a meu ver, descartada pela realização do desejo, enquanto alguma força conduziu à retenção das demais características, e duas partes do sonho ficam, consequentemente, em desarmonia uma com a outra. Possuímos uma prova interessante de que o sonho, na forma em que aparece, parcialmente distorcido pela realização do desejo, não foi corretamente entendido. Pois ele se tornou a base de um conto de fadas com que todos estamos familiarizados na versão de Hans Andersen, a roupa nova do imperador, e que foi recentemente posto em versos por Ludwig Funda em seu conto de fadas dramático, o talisma. O conto de Hans Andersen relata-nos, como dois impostores, tecem para o imperador um traje dispendioso que, segundo eles, só seria visível para as pessoas de virtude e lealdade. O imperador sai com essa vestimenta invisível, e todos os espectadores, intimados pelo poder do tecido de atuar como uma pedra de toque, fingem não notar a nudez do imperador. É esta exatamente a situação de nosso sonho. Não chega a ser precipitado presumir que a ininteligibilidade do conteúdo do sonho, tal como ele existe na lembrança, o tenha levado a ser remodelado sob uma forma destinada a dar sentido à situação. Essa situação, todavia, é privada no processo de seu significado original, e é empregada em usos diferentes. Mas, como veremos adiante, é comum ao pensamento consciente de um segundo sistema psíquico compreender mal o conteúdo de um sonho dessa maneira, e esse mal-entendido deve ser considerado um dos fatores na determinação da forma final assumida pelos sonhos. Ademais, veremos que mal-entendidos semelhantes, que ocorrem, mais uma vez, dentro de uma mesma personalidade psíquica, desempenha papel preponderante na construção das obsessões e fobias. No caso de nosso sonho, estamos em condições de indicar o material em que se baseia a má interpretação. O impostor é o sonho e o imperador é o próprio sonhador. O propósito moralizador do sonho revela um conhecimento obscuro do fato de que o conteúdo onírico latente diz respeito a desejos proibidos que foram vítimas do recalcamento. Pois o contexto em que esse tipo de sonhos aparece durante minhas análises de neuróticos não deixa dúvida de que eles se baseiam em lembranças da mais tenra infância. Somente na nossa infância é que somos vistos em trajes inadequados, tanto por membros de nossa família como por estranhos, babás, criadas e visitas. E é só então que não sentimos vergonha de nossa nudez. Podemos observar como o despir-se tem um efeito quase excitante em muitas crianças, mesmo em seus anos posteriores, em vez de fazê-las sentir-se envergonhadas. Elas riem, pulam e se dão palmadas, enquanto a mãe ou quem quer que esteja presente as reprova e diz o que é escândalo. Vocês nunca devem fazer isso. As crianças frequentemente manifestam um desejo de se exibirem. É difícil passarmos por um vilarejo do interior em nossa parte do mundo sem encontrarmos um criança de dois ou três anos levantando a camisinha diante de nós. Em nossa homenagem, talvez. Um de meus pacientes guarda uma lembrança consciente de uma cena de seus oito anos quando, na hora de dormir, quis ir dançar no quarto ao lado, onde dormia sua irmãzinha, vestindo seu camisão, mas foi impedido por sua bará. Na história da mais tenra infância dos neuróticos, um importante papel é desempenhado pela exposição a crianças do sexo oposto. Na paranoia, os delírios de estar sendo observado ao vestir-se e despir-se que encontram sua origem nesse tipo de experiências, ao passo que, entre as pessoas que permanecerem no estágio da perversão, há uma categoria na qual esse impulso infantil alcança o nível de um sintoma. A categoria dos exibicionistas. Quando voltamos os olhos para esse período isento de vergonha na infância, ele nos parece um paraíso. E o próprio paraíso nada mais é do que uma fantasia grupal da infância do indivíduo. Por isso é que a humanidade vivia no ano paraíso, sem que um sentisse vergonha na presença do outro. Até que chegou um momento em que a vergonha e a angústia despertaram, seguiu-se a expulsão e tiveram início a vida sexual e as tarefas da atividade cultural. Mas podemos reconquistar esse paraíso todas as noites em nossos sonhos. Já expressei a suspeita de que as impressões da primeira infância, isto é, desde a época pré-histórica até aproximadamente o final do terceiro ano de vida, lutam por alcançar sua reprodução, por sua própria natureza independente, talvez, de seu conteúdo real, e que sua repetição constitui a realização de um desejo. Portanto, os sonhos de estar despidos são sonhos de exibição. O núcleo de um sonho de exibição situa-se na figura do próprio sonhador. Não como era em criança, mas tal como aparece no presente, e em seu traje inadequado. Que emerge indistintamente, seja em virtude de camadas superpostas de inúmeras lembranças posteriores de estar desalinhado, seja como decorrência da censura. Acrescentaram-se a isso as figuras das pessoas em cuja presença o sonhador se sente envergonhado. Não sei de nenhum caso em que os espectadores reais da cena infantil de exibição tenham aparecido no sonho. O sonho raramente é uma lembrança simples. Curiosamente, as pessoas a quem era dirigido nosso interesse sexual na infância são omitidas de todas as reproduções que ocorrem nos sonhos, na histeria e na neurose obsessiva. É só na paranoia que esses espectadores reaparecem e, embora permaneçam invisíveis, sua presença é inferida com convicção fanática. O que toma o lugar deles nos sonhos? Uma porção de estranhos que não prestam a menor atenção ao espetáculo oferecido, não é nada mais, nada menos, do que o contrário imaginário do único indivíduo conhecido diante de quem o sonhador se expunha. Aliás, uma porção de estranhos aparece com frequência nos sonhos em muitos outros contextos, representando sempre o oposto imaginário do sigilo. É de se observar que, até na paranoia, quando se restaura o estado de coisas original, essa inversão no oposto é observada. O sujeito sente que já não está sozinho, não tem nenhuma dúvida de estar sendo observado, mas os observadores são uma porção de estranhos cuja identidade permanece curiosamente vaga. Além disso, o recalcamento desempenha um papel nos sonhos de exibição, pois a aflição experimentada nesses sonhos é uma reação, por parte do segundo sistema, ao fato de o conteúdo da cena de exibição ter encontrado expressão a despeito do veto imposto a ele. Para que se evitasse a aflição, a cena nunca deveria ser revivida. Voltaremos posteriormente à sensação de estar inibido. Ela serve admiravelmente, nos sonhos, para representar um conflito da vontade ou uma negativa. O objetivo inconsciente requer que a exibição continue. A censura exige que ela cesse. Não há dúvida de que os vínculos entre nossos sonhos típicos, os contos de fadas e o material de outros tipos de literatura criativa não são pouco nem acidentais. Por vezes acontece que o olhar penetrante de um escritor criativo tenha uma compreensão analítica do processo de transformação do qual ele não costuma ser mais do que o instrumento. Quando isso se dá, ele pode seguir o processo em sentido inverso e, desse modo, identificar a origem do texto imaginativo num sonho. Um de meus amigos chamou-me a atenção para a seguinte passagem de Der Grün e Heinrich, de Gottfried Koehler. Espero, meu caro Lee, que você jamais aprenda por experiência própria a verdade peculiar e maliciosa dos apuros de Ulisses quando apareceu, mui coberto de lama, diante dos sonhos de Nausicaa e suas servas. Devo eu dizer-lhe como isso pode acontecer. Vejamos o nosso exemplo. Se você estiver vagando por terras estranhas, longe de sua pátria e de tudo o que lhe é caro, se tiver visto e ouvido muitas coisas, conhecido a tristeza e a inquietação, e se sentir desolado e desesperançado, então infalivelmente sonhará uma noite que está se aproximando de casa. Você a verá resplandecente e iluminada nas mais vivas cores, e as mais doces, mais caras e mais amadas formas se encaminharão-o em sua direção. Então, subitamente, você perceberá que está em trapos, no empoeirado. Será tomado de indizível vergonha e terror, tentará encontrar abrigo e se esconder, e acordará abanhado em suor. Este, enquanto respirarem os homens, será o sonho do viajante infeliz. E Homero evocou a imagem de seus apuros da mais profunda e eterna natureza do homem. A mais profunda e eterna natureza do homem, em cuja evocação nos seus ouvintes o poeta está acostumado a confiar, reside nos impulsos da mente que tem suas raízes numa infância que desde então se tornou pré-histórica. Os desejos suprimidos e proibidos da infância irrompem no sonho por trás dos desejos irrepreensíveis do exilado que são capazes de penetrar na consciência. E é pior isso que o sonho que encontra a expressão concreta na lenda de Nausicaa termina, de hábito, com um sonho de angústia. Meu próprio sonho de correr escada acima e de logo depois sentir-me colado aos degraus foi igualmente um sonho de exibição, já que traz as marcas essenciais desses sonhos. Deve ser possível, portanto, buscar sua origem em experiências ocorridas durante minha infância, e se estas puderam ser descobertas, elas nos possibilitarão julgar até que ponto o comportamento da criada em relação a mim. Sua acusação de eu ter sujado o tapete, contribuiu para dar-lhe seu lugar em meu sonho. Casualmente, posso fornecer os pormenores necessários. Numa psicanálise, aprende-se a interpretar a proximidade temporal como representiva de um vínculo temático. Duas ideias que ocorrem em sequência imediata e sem qualquer conexão aparente são, de fato, parte de uma só unidade que tem de ser descoberta, exatamente do mesmo modo que, se eu eu escrever sequencialmente um A e um B, eles terão de ser pronunciados como uma única sílaba, AB. O mesmo se aplica aos sonhos. O sonho da escadaria a que me referi foi um de uma série. Como esse sonho em particular estava cercado pelos demais, deveria estar versando sobre o mesmo assunto. Ora, esses outros sonhos baseavam-se na lembrança de uma babá a cujos cuidados estive entregue desde alguma data em minha mais tenra infância até os dois anos e meio. Chego até a guardar dela uma obscura lembrança consciente. Segundo o que me contou minha mãe há não muito tempo, ela era velha e feia, mas muito perspicaz e eficiente. Do que posso inferir de meus próprios sonhos, o tratamento que ela dispensava não era sempre excessivo em amabilidades, e suas palavras podiam ser ríspidas se eu deixasse de atingir o padrão de limpeza exigido. E assim, a criada, uma vez que tomara-se a tarefa de dar prosseguimento a esse trabalho educacional, adquiriu o direito de ser tratada, em meu sonho, como uma reencarnação da velha babá pré-histórica. É razoável supor que o menino amasse a velha que lhe ensinava essas lições, apesar do tratamento ríspido que ela lhe dispensava. E aí E aí E aí E aí E aí